MÚSICA MÚSICA O que é que ouve Maria? De que lado eles estão afinal? Uma hora dizem que gostam do plano, outra hora atacam o nosso real Essa gente não merece confiança, amigos da onça, amigos da inflação Eles torcem pela caristia, e que se dane a nossa nação O que seria do real se ele caísse nessas mãos? Tá mudando pra mim, tá mudando pra você, tá mudando de verdade com o PSBB Com o real na mão, a gente muda esse país, a gente faz uma nação Tá mudando, o Brasil está mudando Só pra um vento novo me avisando, tá mudando Tá mudando, o Brasil está mudando Tá mudando pra mim, tá mudando pra você, tá mudando de verdade com o PSBB É só você querer, é só você querer Que amanhã se será, tá sincera Pode bota fé de Galula Pode bota fé que amanhã se será, pode fé de Galula Fé de Galula Pode bota fé que amanhã se será, pode fé de Galula Fé de Galula Não dá pra apagar o sol, não dá pra parar o tempo Como contar as estrelas que brilham no firmamento Não dá Parar um rio quando ele corre pro mar, não dá Calar o Brasil quando ele quer cantar Bota estrela no peito, sem medo não tenha pudor Firma aqui, cê daí, energia a favor Apoiando o que é direito, certo pelo certo Pela decência que restou o povo honesto Pobre, nobre, trabalhador deseja abundância na esperança Que seus filhos cresçam e tenham na real uma vida diferente Num Brasil decente Pode bota fé que amanhã se será, pode fé de Galula Fé de Galula Pode bota fé que amanhã se será Eu quero seguir em paz No rumo certo não andar pra trás Eu quero é mais daquilo que me traz respeito E o orgulho do meu peito me dá força pra cantar Eu quero Lula de novo Com a força do povo Eu quero Lula novamente E o Brasil seguindo em frente Eu quero Lula presidente Eu quero Lula de novo Com a força do povo Eu quero Lula novamente E o Brasil seguindo em frente Eu quero Lula presidente Eu quero Lula de novo Com a força do povo Eu quero Lula novamente E o Brasil seguindo em frente Eu quero Lula presidente Sem medo de ser Sem medo de ser Sem medo de ser feliz Sem medo de ser Sem medo de ser Sem medo de ser feliz Dilma lá Brilha uma estrela Dilma lá Cresce a esperança Sem medo de ser Sem medo de ser Sem medo de ser feliz Dilma lá Com sinceridade Dilma lá Com toda certeza Sem medo de ser Sem medo de ser Sem medo de ser Sem medo de ser feliz Eu quero Dilma Eu quero Dilma outra vez Eu quero Dilma outra vez O povo sabe o trabalho que ela fez Dia 26 de outubro vote Dilma outra vez A Dilma vai com o povo trabalhar A Dilma vai com o povo trabalhar Para ver nosso Brasil progredir e prosperar Atitude e trabalho O que é bom precisa continuar Vote 13 outra vez Eu quero Dilma Eu quero Dilma outra vez Eu quero Dilma outra vez O povo sabe o trabalho que ela fez Dia 26 de outubro vote Dilma outra vez Eu quero Dilma outra vez Eu quero Dilma outra vez Eu quero Dilma outra vez Atitude e trabalho O que é bom precisa continuar A injustiça não vai parar o sonho A nossa estrela brilha em cada olhar Lula mostrou o caminho da verdade É a tarde pra fazer aquele Brasil voltar Vem guardado e vem com o Lula Vote 13 bem meu povo É o Brasil feliz de novo É 13 Vem de dentro eu sei De novo o sentimento Por muito tempo esperei E o coração segue pulsando Sem medo de ser feliz Há uma voz que tentaram calar Mas essa estrela não vai se apagar Ilumina o Brasil da esperança Confere um futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá Vem a nossa estrela Lula lá O Brasil da esperança Lula lá O Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá Com dignidade Lula lá O Brasil merece Outra vez Oportunidade Pra sorrir E vem a nossa estrela